Vibe Mundial, F.I.M. Queridos ouvintes da Vibe Mundial, sou o André Leipaz, psicanalista, terapeuta holístico, mestre em ciências herméticas. E comecei o programa de hoje com a frase, todos nós juntos vamos representar um ministério da transparência. Claro que não estou falando em nada oficial, né? Esse ministério da transparência é cada cidadão procurando primeiro ser transparente, ser honesto naquilo que faz, dar o exemplo e procurar também exigir, né? Dos governantes, independente de partidos, de ideologias, também uma transparência, né? Vamos dar um exemplo de falta às vezes de coordenação, né? Por exemplo, quando um crime acontece, como um latrocínio e você pega ele nas câmeras que estão na rua, mas isso acontece depois que houve o crime, mas não existe uma forma de ser monitorado, por exemplo, todas as ruas possíveis, de todos os bairros, né? Da cidade. Ah, mas para isso falta dinheiro, né? Para isso não tem recurso. Bom, os recursos poderiam aparecer se fosse mais enxugada a máquina do Estado, com certeza eles apareceriam, porque os nossos impostos são pagos, muito bem pagos, né? Então, é preciso que haja consciência, haja senso de cooperação até para prevenir, né? Os crimes, os latrocínios, as atrocidades que acontecem nas ruas, todos os dias. Claro, nós não íamos conseguir zerar, mas pelo menos melhorar muito. Então, isso poderia ajudar bastante, né? Investimento maior no SUS, né? Que tornando nós mais bem assistidos em planos de saúde, porque os planos de saúde são muito caros e as pessoas que não podem pagar planos caros, tem graves problemas, né? Nas filas e tudo mais. Então, teria que haver uma condição melhor para que as pessoas tivessem uma assistência de saúde ainda melhor. tudo isso exige cooperação, mas o melhor plano de saúde que se pode fazer é educar as pessoas a se alimentar corretamente, a procurar os especialistas que estão à disposição mesmo do público para te aconselhar sobre sono, alimentação, ginástica, higiene, aumento da imunidade, com certeza teremos um país melhor, mais saudável, com condição de vencer não só essa pandemia, mas vencer muitas atrocidades que acontecem no coletivo. Procurar, então, trabalhar as crianças, os pré-adolescentes, em relação ao respeito à vida. Isso ajuda muito, ensinando-os a respeitar suas próprias vidas, não sendo escravos de vícios. Assim, você estará cooperando para que não exista narcotráfico, por exemplo. Então, trabalhe no mundo das causas, do que ficar aparando efeitos. E agora, então, o incêndio nas matas, não só do Brasil, como no mundo todo. Falta consciência ecológica, falta amor à natureza. É lógico que o aquecimento global já virou algo que é efeito, já. efeito de uma causa básica que vem da poluição do ar. Realmente, o ser humano, ele tem colaborado para a poluição do ar. Haja visto que na pandemia, aqui no Brasil, nós notamos que o ar ficou mais puro quando havia menos carros na rua. Então, a consciência de veículos não poluidores, a facilidade para que esses veículos cheguem para a população, pelo menos os veículos que são públicos, sejam não poluidores, reflorestamento, evitar o devastamento das matas, a devastação, desculpe, das matas. Tudo isso é necessário, trabalhar na base, trabalhar nas causas. Se você ingressa mais no mundo das causas, os efeitos ruins simplesmente vão desaparecendo. Isso vale para a sua vida, para o seu viver, para a sua individualidade. Vamos ver quais são as causas que me geram sofrimento em todos os setores, na sua saúde, como você administra o seu dinheiro, nos seus relacionamentos interpessoais, nos seus conceitos de vida em relação à criação, ao criador, o possível criador, a existência. Tudo isso deve ser trabalhado e dá para falar isso até para as crianças, na linguagem deles, maior conscientização. Todo mundo sonha com um país melhor, um país que haja segurança, que haja saúde, que você possa respirar mais aliviado, né? Não é preciso haver injustiças, não é preciso massacrar ninguém para que tal aconteça. É preciso despertar o espírito de cooperação, né? E isso poderia ajudar muito, cada um fazendo a sua parte, fazendo algo nas redes sociais sobre isso, exigindo transparência do poder público, sim, isso é um direito do cidadão, mas o cidadão não pode esquecer que também tem deveres, né? Isso tudo é muito importante, vamos refletir sobre isso, porque estamos chegando na primavera. Primavera significa o quê? Renascimento. Então, vamos refletir. Vibe mundial, FM, a rádio que muda a sua vida, o Vibe mundial, FM.